A gente quer ver você e sua família se divertindo com a gente. Tô te esperando todo domingo. A gente mistura tudo de bom no seu Domingão. Olá, bom dia. O JM1 tá começando agora 11h46 com tudo que é notícia no Maranhão. A gente pede licença pra entrar na sua casa e te deixar bem informado. Olá, muito bom dia pra você. Hoje é quinta-feira, 2 de março. Vamos lá pra fora saber como tá o tempo em São Luís. Você tem imagens ao vivo da Avenida dos Holandeses, na altura do Caolho. Asfalto molhado, já choveu aí na região. E também agora chove em alguns bairros da capital. Bora pros destaques desta quinta-feira. Operação de combate a fraudes nos recursos do SUS em cidades maranhenses. Assunto pra Erisvaldo Santos. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em quatro municípios maranhenses, com foco principalmente em pedreiras. Até já, Erisvaldo. Operação também pra desarticular um grupo criminoso que atua no Maranhão e no Piauí. Murilo Lucena. Foram cumpridos 19 mandados judiciais, alguns na cidade de São Luís, Caxias e a maior parte na capital do Piauí, Teresina. Daqui a pouco eu trago outros detalhes dessa operação, que visa exatamente o desarticular um esquema criminoso entre o Piauí e o estado do Maranhão. Até já, Murilo. A defesa civil vistoria Casarões no Centro Histórico de São Luís e hoje é dia do quadro Chame o Douglas. O que é que tá tendo aí em Paço do Lumiar, Douglas? Pois é, Thais, a gente tá retornando aqui ao Conjunto Labelle Parque. A principal avenida desse bairro é uma das mais prejudicadas com a chuva, as crateras estão abertas e a gente vai saber se nesse retorno a Prefeitura de Paço do Lumiar já tem uma resposta para os moradores. Daqui a pouco a gente volta. Vamos ficar de olho, Douglas. E você vai ver também. O plano diretor de São Luís foi aprovado em primeiro turno pela Câmara Municipal. Na reportagem de hoje da série Qual o Plano, você vai ver as consequências da falta de planejamento para um desenvolvimento sustentável da cidade. E ainda, como tá a campanha de vacinação com a Pfizer bivalente no Maranhão, você que tem mais de 70 anos já foi tomar sua dose? E a estreia hoje em São Luís de Marrom, o musical. Tá belíssimo e imperdível? Aqui no estúdio a gente bate um papo com parte do elenco do espetáculo que tem em direção de Miguel Palabella. E você aí de casa faz o JM1 com a gente. É só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. O número tá na tela 989-9101-6032. Sai daí não, almoça com a gente. O JM1 tá só começando. O grupo de atuação especial de combate a organizações criminosas deflagrou hoje de manhã uma operação para desarticular um grupo criminoso envolvido com narcotráfico e lavagem de dinheiro que age nos estados do Piauí e também do Maranhão. A base dessa operação é em Timon e é pra lá que a gente vai ao vivo falar com o repórter Murilo Lucena. Murilo, bom dia pra você. Oi, Murilo, bom dia. Bom dia pra vocês aí no estúdio e pra todo mundo que nos acompanha. Essa operação, ela teve início em junho de 2021, exatamente parte de uma investigação que começou pelo Ministério Público do Estado aqui da cidade de Timon. A gente vai querer mais música, mas a gente só vai encerrar o jornal porque tem uma informação antes, né, Thaís? Exatamente. Antes de encerrar o jornal, gente, a gente fala sobre a operação da Polícia Federal e também da Controladoria Geral da União, o microfone tá caindo aqui, que investiga possíveis fraudes em recursos destinados à saúde. A Prefeitura de Pedreiras informou por meio de nota que se colocou à disposição da Polícia e da Controladoria Geral para esclarecer os fatos e que ocorreu um erro de digitação nos dados sobre extração de dentes, mas que não houve aumento nos recursos destinados ao município. A Prefeitura disse também que todos os procedimentos licitatórios foram realizados dentro da legalidade e transparência e que vai colaborar com a Polícia. Agora sim, acabou o JM1 de hoje. Obrigado pela companhia, boa tarde pra você. A gente volta a se encontrar amanhã. Amanhã. Pra rever as nossas reportagens, é só acessar o Globoplay. Uma boa tarde pra você até amanhã, mas é claro, a gente vai ficar com um pouquinho mais do musical por aqui. Quero deixar registrado que o elenco inteiro tá aqui muito feliz. Texto poético de Miguel Falabella, Jô Santana, venham assistir Marrom Musical. Obrigada, Equatorial. Vocês fizeram maranhenses sonharem e realizarem os seus sonhos. Muito obrigada, gente. Dê oportunidade aos maranhenses, porque eles brilham. Existem várias alciones por aí. Vamos lá. Bora cantar. Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba O Nadal sabe E o Messi nem se fala Mas é sempre bom mostrar todo domingo Como o esporte é espetacular E o Messi nem se fala Tchau.